A Nicarágua completou 5 anos como membro da Alternativa Bolivariana para os Povos da Nossa América. Nossa correspondente, Adriana Sivori, fala sobre os benefícios dessa experiência de integração para o país centro-americano. Eles constroem as chamadas casas populares na capital. Amanda e José são aposentados e receberam uma das 40 mil casas já construídas. Não posso pedir mais. É uma honra e não poderia pedir mais. Este é um dos programas realizados com a cooperação da Alternativa Bolivariana para os Povos da Nossa América. A Nicarágua faz parte deste organismo com o qual assinou acordos como a Petro Caribe, a compra de combustível a preço preferencial e pagamento a juros baixos. Desse pagamento, uma parte não vai diretamente à Venezuela, mas fica no país beneficiário, neste caso, a Nicarágua, onde esse dinheiro, ao invés de ser usado para o pagamento da dívida, fica como um fundo para o desenvolvimento de projetos em benefício da população. Uma população que tem um nível de vida melhor, mas nem tudo foi resolvido. Continua sendo um país empobrecido. No entanto, a economia cresceu mais de 4% no último ano, segundo dados oficiais e internacionais. A Nicarágua passou de ser a economia de menor crescimento da América Central a ser a economia com maior crescimento médio dos últimos três anos, percentualmente em relação ao produto interno bruto. E, claro, isso representa um enorme desafio. O desafio está no avanço do governo Ortega nos próximos cinco anos. Para este relojoeiro, as agulhas do relógio avançam. O mesmo caminho e melhores tempos. Se conseguiu fazer algo bom antes, agora esperamos algo melhor. Com o início de um novo mandato, a Nicarágua completa cinco anos na ALBA, organismo de integração promovido pela Venezuela e que incentiva o comércio justo entre seus membros. Adriana Sivori, Telesur, Managua.